Bom dia, pessoal! Então, galera, como vocês estão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Tô toda bagunçada porque eu acabei de levantar. Hoje é sexta-feira. Tô muito bolada. Porque eu tentei gravar vídeo acordando 5 horas da manhã a semana inteira. Mas eu não consegui. E hoje eu tinha certeza que eu ia conseguir. Eu ia conseguir, realmente. Mas o que aconteceu? Meu despertador não tocou. Eu não sei por que raios. Meu despertador não tocou. E aí eu não consegui levantar pra gravar pra vocês. E estragou tudo. Eu ia gravar um vídeo 5 horas da manhã. Depois eu ia gravar um vídeo de tarde. Enfim, gente. Mas o que importa é que eu tô aqui. E eu decidi que eu quero gravar hoje, sábado e domingo. Mas o que acontece? Agora de manhã eu só vou ter tempo pra tomar café e me arrumar. Que aí depois eu vou trabalhar. Mas sábado e domingo eu vou conseguir mostrar mais pra vocês. Ainda tem minha rotina de noite. Que basicamente, não sei o que eu vou fazer. Mas vou ter aula de teologia. Então é isso, gente. Agora eu vou levantar e me arrumar. Porque os preguiçosos não entrarão no reino dos réus. Brincadeira. Eu acho que eu vou ler um capítulo da bíblia. Porque ainda é 8 horas. Eu tenho um tempinho. Gente, eu esqueci de dar o detalhe pra vocês. De que eu esqueci minha mochila na casa da minha avó ontem. Então eu vou ler a minha bíblia pelo celular. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Então eu vou ler aqui no quentinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Gente, esse é o look pra trabalhar. Sim. Inimiga da moda. Mas enfim. Meu quarto tá assim. Porque aconteceu umas coisas aqui na parede. E aí eu tive que tirar, entendeu? Mas já vou colocar de volta. É isso. Eu vou desligar ele. E fazer minhas coisas. É isso, gente. Não vou passar pra doutor celular. Oi, pessoal. Eu cheguei em casa. Agora eu vou fazer meu planejamento do mês. Pro YouTube. E eu acho que eu vou fazer lá na varanda. Então eu vou levar vocês comigo. Olha só, gente. Aqui fora tá bem bonitinho. E é isso. Peguei meu notebook. Gente, eu fiz meu devocional. Coloquei meu pijama. E agora eu estou aqui fazendo chocolate quente cremoso. Que tá friozinho. E deu vontade. Sextou, né, amores? Galera, desculpa a minha situação. Só bagaceira. Eu tomei o chocolate quente cremoso. E... Ai, Jesus. Eu comi demais. Foi muito pesado pra mim. E agora eu tô meio que me sentindo mal. Enquanto eu tava fazendo, começou a minha aula de teologia. Que é em live. Então eu decidi que eu vou esperar a aula terminar. Enquanto isso eu tô editando um vídeo. Que é esse, no caso. E aí, quando a aula terminar, eu assisto a aula gravada mesmo. E vai ser isso. Como eu tô usando o celular, eu não vou poder mostrar pra vocês. Tá bom? Mas é isso. Beijinhos. Bom dia, gente. Hoje é sábado. Eu vou tomar meu banho. Esculpar meu dente. E é isso, né? Glória a Deus. Fazer uma hidratação no cabelo. E é isso. Banho tomado. Olheira check. Nunca tive a ideia da minha vida. Só começar a trabalhar. Pra ser estresse, entendeu? Brincadeira. Nossa, gente. Mas aqui, pessoalmente, não tá tanto, não. Não tô entendendo. Por que que o vídeo fica tanto? Leal, hein? Agora eu vou escoar o dente. Eu não sei se eu vou almoçar ou se eu vou tomar café. Porque agora já é meio dia. Enquanto eu vou comer alguma coisa, eu vou aquecer a minha aula de teologia. Agora eu tô aqui. Eu acho que eu vou comer um pedaço desse bolo. Ai, gente, eu vou ver pra mostrar pra vocês. Não sei o nome, mas deve ser bom. Parece ter chocolate. Eu gosto de chocolate. Então é isso. E eu vou comer peito de peru com esse pão pulma. E vou tomar esse Yakult. E é isso, gente. Meu café da manhã barra almoço vai ser esse. Nossa, e eu tenho que tirar esse esmalte. Pelo amor de Cristo. Enquanto isso, gente, eu vou assistir a minha aula de teologia. E eu como bem rápido. Então pode ser que eu termine de tomar café e vá pra algum canto ficar parada assistindo a aula. E como eu assisto o meu celular, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas em nome de Jesus, galera, em breve, ano que vem, se Deus quiser, vamos ter uma câmera. Ter a câmera e o computador pra editar, né? Mas vai dar tudo certo pra gente. Tá bom? Por enquanto é isso, gente. Desculpa de eu poder gravar. Não tem mais nenhum celular por perto. Então eu vou aqui assistir a aula e tomar café. Beijo até daqui a pouco. Vou comer esse cookiezinho. Eu amo. Enquanto eu assisti a aula de teologia, eu arrumei a minha cama. A cama dos meus pais. Enfim, arrumei meu quarto, umas coisas. E é isso. Aí eu tive que ir pra casa da minha avó, comprei uma coisa que eu precisava. E agora eu vou voltar a assistir. Quando for umas seis horas, eu começo a me arrumar pra ir pra igreja. Eu não vou me arrumar muito, não. Porque, gente, tá muito calor. Tô uma preguiça. Dá vontade de ficar deitada. Mas, enfim. Era só, tipo, me trocar. Porque eu já tomei banho. Gente, eu tô muito feliz. Olha aqui. Ai, calma aí. Tô aqui assistindo a aula de teologia de boas. Decidi me pesar. Estou com quase 65 quilos. É 66.3, tá? Agora, mas é porque, tipo, já é de tarde. Eu comi. Mas se eu me pesasse de manhã, que é quando eu tenho que me pesar, eu terei com 65 já. E, gente, tava doida. Porque eu tinha parado no 66 e não saía dele. Eu tenho que chegar no 63, no mínimo. E agora eu consegui 65. Quem amou? Só que esse final de semana eu não posso comer, né? Senão, também, não ajuda. Mas é isso. Tô feliz. Gente, tô aqui comendo meus shoes. Acordei do meu cochilo pra comprar. Porque, assim. Eu tava assistindo a minha aula de teologia, sim. Mas por isso que eu gosto de ter essa aula em live. Porque eu fico com muito sono. Então, eu acabei de decidir que eu ia dormir um pouquinho. Porque depois que eu chegar na igreja, eu ainda tenho outro vídeo pra gravar. Porque eu não posso falar qual que é ainda, mas eu vou gravar. Não liguei pra minha situação, viu? Ai, gente, eu tô muito cansada. Eu tive que cochilar um pouco. Mas, enfim. Agora eu tô comendo churros e vou voltar a assistir a aula. E, enquanto eu assisto, eu vou comer e me arrumar pra ir pra igreja. Galera, agora eu tenho que sair pra igreja. Eu compusar um look aleatório aqui. Queria usar essa blusinha. E eu não sei como usar ela. Quem sabe eu tiro depois, mas, enfim. E é isso. Olá, Gabi. Olá, Gabi. Tá vendo a compra do que eu tava aqui, só de lá. Gente, cheguei. Nossa, a luz do meu celular é horrível. Meu Deus do céu. Agora deve ser uma hora da manhã da madrugada. E eu cheguei em casa. Eu vou gravar outro vídeo, então por isso que eu não vou mostrar mais pra vocês. Então, até amanhã. Bom dia, pessoal. Domingo. Desisti do vídeo que eu tava gravando de madrugada, galera. Eu dormi. Capotei. Era umas 12, pouco, 3 horas. Não sei. Mas eu desisti. Desculpa, gente. Mas, realmente, olha. Muito difícil. Mas, enfim. Acabei de acordar no meu quartito. Meus pais forem no médico. E eu vou pra minha avó com a minha irmã mais nova. E a gente vai ficar lá. É isso. Eu tenho que me arrumar primeiro, of course. Mas é isso. Olá, meus amigos. Cheguei agora. Tô toda acabada, né? Domingou. Mas, o meu dia de lavar o cabelo é só amanhã. Então, eu vou ter que ficar com o meu cabelo assim. Gente, tá muito frio. E eu com esse macacão aqui. Ai, meus amigos. O seguinte. Bebam água. Eu já vou me preparar pra dormir. Porque amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro. Então, eu tenho que descansar. Entrar no meu secreto agora. Eu acho que eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Não liga pra situação que tá no meu cabelo, tá bom, gente? É que ele ficou preso por horas. Mas, enfim. Então, é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Nós estamos indo pra novembro. E novembro é o mês do meu aniversário. Então, tipo, tem muita coisa legal vindo pra aí. E eu espero que vocês me acompanhem nessa. Não esquece também de me seguir nas redes sociais. Sempre estou ativa no TikTok, no Instagram. Eu posto minhas fotinhas e tudo mais. E também converso com vocês nos dias. Foram dizer assim, umas aleatoriedades. Enfim, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e falou, falou, falou.